E aí, gente, tudo bem? Eu estava com muita saudade de vocês. Fazia tempo que a gente não conversava? Apesar de todo o turbilhão continuar em polvorosa? Então, antes de mais nada, obrigado por vocês me receberem mais uma vez na vida de vocês, na casa de vocês, no espaço de vocês. E eu deixo mais uma vez o compromisso com vocês. E sempre estar aqui, batendo papo, conversando sobre a vida, sobre esta política nossa maravilhosa, que se não existisse, tinha que ser inventada, de tão emocionante que é. Este é mais um programa Mídia Livre, para você que acredita no jornalismo de resistência. O jornalismo que faz com que outros espaços de resistência democrática do jornalismo, como o blog do Miro, como o Carta Maior, como o Ópera Mundi, como o blog do Ismael, como o Jornal GGN, como o Revista Fórum, como a Socialista Morena, como o blog da Maria Frô, tantos e tantos outros espaços de resistência democrática, de guerrilha virtual, do jornalismo de qualidade, resistindo neste Brasil, cuja mídia é tão concentrada e que faz com que... Tem uma teoria do jornalismo, que eu aprendi na faculdade, que é a chamada teoria do gatekeeper. Quem for da área da comunicação aqui vai saber o que eu estou falando. O que é o gatekeeper? Imagina um canal, canal de água, e um tipo um portão que abre e fecha. Mais ou menos assim. Ele seleciona a água que vai, no momento que ele quer. Mais ou menos assim é como funciona a informação. A informação chega nos órgãos de mídia e eles divulgam aquilo que eles querem da maneira como querem. É mais ou menos essa teoria do gatekeeper. Eu não lembro muito bem do conteúdo, mas é mais ou menos assim. Até porque já faz muito tempo que eu vi essa teoria na faculdade. Mas vejam só. Essa semana, aconteceu um evento muito importante em São Paulo. E que muito provavelmente você não sabe. A grande maioria das pessoas que entrarem aqui, nesta nossa live, não sabe. Porque não tem acesso à informação de qualidade. Não é estimulado a buscar a leitura. Aliás, falar em leitura, local bonito, não é esse que a gente está? Só uma pausa. Essa estante de livros aqui atrás é um cenário bem diferente daquele que a gente costuma estar fazendo as lives com vocês, não é? Esse aqui é o espaço da leitura do Shopping Benfica. Quem mora em Fortaleza, o Shopping Benfica fica na Avenida Carapinima, no bairro Benfica. É sensacional esse espaço. De vez em quando eu venho para cá, fazer minhas leituras, até porque eu estou escrevendo meu segundo livro, aí eu venho para cá fazer minha pesquisa, trago meu computador, faço aqui meu trabalho. Aqui é um espaço tranquilo, é um espaço intimista, é um espaço maravilhoso. Não tem um Shopping de Fortaleza que tenha um espaço como esse. Bem aconchegante. Você que é de Fortaleza, que vier para o Shopping Benfica, conheça aqui o espaço da leitura. É sensacional, fica no mesmo corredor do Magazine Luiza, qualquer coisa se sentir fome, vai até a Praça de Alimentação, fica no mesmo andar, depois volta, entendeu? É bem legal. E o Shopping Benfica tem a vantagem de ser um Shopping bem caseiro. É um Shopping pequeno em comparação a outros Shoppings da cidade, mas é um Shopping caseiro, é um Shopping intimista, é um Shopping de bairro. E por isso a gente se sente como se estivesse na nossa casa. Então visitem o Espaço da Leitura no Shopping Benfica, vocês vão se maravilhar com o espaço que é sensacional. Mas olha só, estava falando de leitura e estava dizendo que a gente não tem o acesso que deveria à leitura aqui no Brasil. E isso inclui o jornalismo de qualidade. E por isso, muito provavelmente, você, meu amigo e minha amiga, não sabe o que aconteceu essa semana em São Paulo. Raciocina comigo. O que é que tem a ver os grampos da presidente Dilma por volta de 2015, 2016? A caçada infernal que fazem contra o presidente Lula, inclusive nesta semana o ministro Luiz Fachin negando habeas corpus ao presidente Lula. A questão vai a plenário. Muito provavelmente o plenário deve conceder o habeas corpus, porque não tem jeito de não conceder, pelo amor de Deus. Seria uma vergonha internacional, como foi recentemente a apreensão do passaporte do presidente Lula, às vésperas da viagem que ele faria a Adis Abeba, na Etiópia, para participar de uma conferência mundial de combate à fome. O Brasil passou um mico internacional, internacional, condenado por vários países democráticos. Isso provavelmente muita gente não sabe, porque a nossa mídia filtra. É o gatekeeper que eu estou explicando. Por que que isso tudo se encadeia? Por que que começou aquela coisa de superdimensionar a história do Mensalão em 2005? A condenação do José Dirceu sem provas, mas porque a literatura me permite. Por que que começou esse circo todo? Quando a gente fica falando aqui, eu, Marden, Leda, as pessoas que divulgam as lives nesse canal e falam pra você, meu amigo, minha amiga, que esse golpe que está em curso aqui no Brasil, essa sanha golpista que está em curso aqui no Brasil, vem de fora. Muita gente acha que a gente está brincando. Como é que pode? Vocês não podem provar isso. Ah, porque vem de fora, vocês ficam sempre cismados com os Estados Unidos, não sei o que. Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu já falei em outras lives. Eu não tenho nada contra os meus amigos e minhas amigas norte-americanos. Eu tenho amigos e amigas norte-americanos no meu Facebook. Tem muita gente nos Estados Unidos que é de luta. Só que os Estados Unidos são desde sempre dominados por uma elite que acha que a América Latina é o seu quintal. E essa mesma elite comanda o país desde sempre. Nem quando o Obama foi presidente deixou de comandar. Embora o Obama tenha inovado em alguns aspectos sociais. Mas nem na época dele deixou de comandar. E os Estados Unidos tem órgãos oficiais, perdão, tem órgãos oficiais que se utilizam de pressão, de intimidação e arapongagem, de espionagem, para submeter os interesses das nações da América Latina aos seus caprichos. E quando eu digo seus caprichos, eu quero dizer caprichos especialmente econômicos. Não se iludam. Sempre que aparecer algum governante querendo fazer com que o Brasil saia da toca, com que o Brasil se torne um país de mais afirmação internacional, os Estados Unidos vão dar um jeito de derrubar. Fizeram isso com o João Goulart. Fizeram isso com o Getúlio Vargas. Fizeram isso com o Juscelino Kubitschek. Fizeram isso com o Dilma Rousseff. E estão fazendo agora com o Lula. O dado concreto nisso tudo é que eu comecei fazendo a pergunta. Por que que todos esses eventos, superdimensionamento do Mensalão, condenação dos Edisseus sem provas porque a literatura me permite, manifestações de 2013 que foram apropriadas pela direita e a direita se utilizou dessas manifestações para começar a denegrir a popularidade da Dilma. Pautas bomba no Congresso, sabotando a Dilma, inclusive bloqueando a aprovação da lei anticorrupção. Golpe contra Dilma Rousseff. Temer 6% de popularidade que mesmo assim se sustenta no cargo para empurrar a goela abaixo, a reforma da Previdência do mesmo jeito que empurrou a reforma trabalhista. Por que que esses eventos se encadeiam e têm uma origem só? A resposta foi dada nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, em São Paulo. Mais precisamente, no ICC Brasil. ICC é uma sigla em inglês que quer dizer International Chamber of Commerce, ou Câmara Internacional de Comércio. A Câmara Internacional de Comércio é como ela mesma se define, a voz dos empresários na ONU, Organização das Nações Unidas. Muito bem, esta ICC organizou, no dia 6 de fevereiro, um evento chamado Combate à Corrupção. Encontro da ICC com uma pausa, um suspense. Para a gente ver a descrição desse evento organizado pelo ICC, Câmara Internacional de Comércio do Brasil, na sua sede em São Paulo. Em meio aos esforços para a recuperação da credibilidade internacional do país, a ICC Brasil reúne pela primeira vez, número 1, que eu vou dizer já já, com empresas brasileiras para discutir cooperação internacional, os impactos da Lava Jato e políticas de compliance para o setor privado. Primeiro, eu não tenho nada contra empresário organizar evento entre si para discutir os rumos do Brasil. Eles têm o direito de fazer isso, assim como nós temos o nosso direito de nos organizar para defender aquilo que nós julgamos justo. Em tese, não é o problema. O problema é justamente a instituição convidada para esse encontro da ICC, que, repito, aconteceu nesta última terça-feira, 6 de fevereiro, e não teve divulgação na Folha, no Globo, no Estadão, na Rede Globo, nesta mídia oligopólica brasileira. O evento é Combate à Corrupção, Encontro da ICC com FBI e DOGE. F, meu amigo e minha amiga, Federal Bureau of Investigation, Escritório Federal de Investigações dos Estados Unidos. O que diabos eles têm a ver com a Operação Lava Jato, com a credibilidade internacional do Brasil e com o setor privado brasileiro, se são uma entidade governamental dos Estados Unidos? Aí é que está o X da questão. O único jornalista da chamada grande mídia que teve a coragem de revelar esse encontro foi o colega Bob Fernandes, da TV Gazeta, que divulgou o seguinte comentário, que eu peço licença para ler para vocês ipsis literis, a partir de repercussão do seu comentário, publicado em outro blog da nossa blogosfera, que eu sempre recomendo, que é o blog Tijolaço. Acompanhe o comentário do Bob Fernandes. Nesta terça, no caso, 6 de fevereiro, o FBI estrelou o evento em São Paulo sobre corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes, complais e a Lava Jato. Presente. Prestem atenção na lista dos presentes. Presente. Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Quem é Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega? Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega é servidor de carreira da CGU, Controladoria Geral da União, que depois deixou de ser CGU e virou Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União do Governo Golpista. E hoje, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega é Corregedor Geral da CGU. Presente. Christopher Del Soto, Supervisor Especial do FBI. Presente. Leslie Batkis, Supervisor do FBI para a América Latina. Também, George McEacher, ex-chefe de Combate Internacional à Corrupção do FBI. E Robert Appleton, chefe de Execuções Governamentais e Crimes do Colarinho Branco do CKR Law, ex-promotor do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Entendam as pessoas que estavam nesse encontro. Repito, o que o FBI tem a ver com a Lava Jato, com a Credibilidade Internacional do Brasil e com as nossas empresas privadas, com o setor privado do Brasil. Só admitimos isso quando admitimos que os Estados Unidos, desde a articulação primeira do superdimensionamento do mensalão, estão por trás do golpe que está em andamento no Brasil. Temer, com unhas e dentes, porque como explicar, por exemplo, que Temer continua presidente da República, cargo que foi usurpado por ele, mesmo com apenas 6% de popularidade e a maior rejeição da história de um presidente na República Brasileira. Temer abriu as portas do pré-sal para as empresas estrangeiras, dentre as quais as norte-americanas. Como explicar, por exemplo, que a justiça brasileira esteja cometendo ilegalidade em cima de ilegalidade no processo do Lula e não tenha um órgão internacional, não tenha uma grande personalidade internacional, a não ser o advogado australiano que ajuda o Lula, que é o grito de socorro dele e do Estado Democrático de Direito no Brasil, lá fora, que venha em socorro a justiça brasileira. Simples, porque Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, vez ou outra realiza reuniões a portas fechadas com altos empresários, com donos de mídia e com gente ligada aos Estados Unidos. Por que será que Sérgio Moro fez treinamento, antes de assumir o caso da Lava Jato, em Harvard, onde publicou um artigo defendendo a operação Mãos Limpas na Itália e o uso da mídia como elemento fundamental para culpabilizar os acusados? Se a gente não admitir que Sérgio Moro tem ligações estreitas com o FBI e com a CIA? Como entender que o Ministério Público Federal baseia suas acusações contra Lula em um mero powerpoint, porque prova não há, não há nenhuma prova que sustente a condenação de Lula, a não ser as alegações vagas, vazias dos meninos do MPF comandados por Deltan Dallagnol, se a gente não compreender que eles mesmos fizeram mestrado, doutorado, pós-graduação em escolas de direito nos Estados Unidos? Como entender todo esse emaranhado de coisas, se não admitir que procuradores, por exemplo, como Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos próceres da Operação Lava Jato, tem interesse em se manter amigo dessas empreiteiras, cujos donos tiveram penas reduzidas quando falaram o mantra Lula? Porque Carlos Fernando dos Santos Lima em breve lançará um livro, este livro falará justamente sobre compliance, e Carlos Fernando dos Santos Lima já declarou à imprensa que vai largar o Ministério Público e se dedicar a compliance, porque disse, agora é hora de eu ganhar dinheiro. Essa turma, que é serviçal dos interesses dos Estados Unidos, é a articuladora desse estado de coisas que está no Brasil. Porque essas ilegalidades que acontecem no processo do Lula, e que tem acontecido desde a época da presidente Dilma, que foi grampeada pelos Estados Unidos, ela chiou na época, adiou a visita oficial que ela faria aos Estados Unidos por conta dos grampos, e a imprensa brasileira, no lugar de se solidarizar com a presidente da República, preferiu achar encalhá-la. Fosse em qualquer outro país, o presidente dos Estados Unidos ser grampeado pela Polícia Federal Brasileira, era caso de declaração de guerra, porque feriu-se a soberania nacional. Por que que os Estados Unidos grampeavam Dilma? O Wikileaks revelou interesses ligados a Petrobras. E o que os Estados Unidos tem a ver com a Petrobras? Pré-sal. As riquezas do pré-sal, que ultrapassam qualquer limite que se pode imaginar de produção de barril de petróleo. Essas riquezas, minha gente, é que eles estão de olho. E não só essas. Temos o Aquífero Guarani, no meio do Pantanal, o maior manancial de água doce do mundo. E os Estados Unidos estão de olho desde sempre. A Coca-Cola está de olho neste manancial. É isso que está em jogo, companheiros e companheiras. Não é somente tirar o Lula da disputa. É muito mais do que isso. É por isso que eu tenho chamado a atenção nas lives. A nossa luta não tem que ser apenas para garantir a Lula o direito de ser candidato, que nós possamos votar nele nas eleições. Ou para que ele possa não ser eleito e ser julgado pelo povo. Aí sim ele sairia da política. Mas é muito mais do que isso. É uma luta pela soberania nacional que está em curso. Aliás, é uma luta muito mais ampla. É uma luta pela América Latina. A América Latina vai perdendo seus governos progressistas, palmo a palmo, porque os Estados Unidos têm colocado a sua mão nos processos eleitorais e a sua interferência nas políticas de países como Argentina, Bolívia, Peru, Equador, tem sido danosa para os interesses da América Latina. Eu não vou nem falar da Venezuela. Vou nem falar da Venezuela. Desde sempre, os Estados Unidos veem o petróleo venezuelano como fundamental para a sua própria economia, já que os Estados Unidos em muitos quesitos não são autossuficientes, dependem dos outros para poder sobreviver. Estávamos falando do evento lá no ICC e eu falei de uma instituição chamada CKRLOL. CKRLOL é uma instituição privada norte-americana que está presente em vários países do mundo e na América do Sul só está presente em um único país, justamente o Brasil. Qual é o interesse de uma empresa privada norte-americana de compliance, de apoio logístico legal a empresários em territórios como o Brasil? O interesse, é claro, é fortalecer a aliança do grande empresariado contra o crescimento de demandas à classe trabalhadora. Isso é assim desde que o mundo capitalista é mundo capitalista. Eles se unem em torno do dinheiro que é a única linguagem que eles conhecem. É a única linguagem que a turma do Temer conhece, a linguagem do dinheiro. Você acha que rola favorecimentos dentro do Congresso Nacional para empurrar a goela abaixo da reforma da Previdência? Por quê? Você acha que rola acordo de compadres com a turma do PMDB? Por quê? Por causa do dinheiro. Para essa turma, a linguagem é a linguagem do dinheiro. Por que o Bolsominion está correndo atrás dos empresários dos Estados Unidos? Para ter apoio para ganhar as eleições. Porque não interessa para os empresários norte-americanos se o Bolsonaro ganhar as eleições e instaurar uma ditadura cruel no Brasil e matar pessoas e prender dissidentes e censurar a imprensa? Não interessa para eles. Eles estão um pouco se lixando. Eles querem saber quem vai ajudar a circular o dinheiro deles. É isso. É isso. Se Bolsonaro ganhar a presidência da República e ajudar a circular o dinheiro deles, tudo bem para eles. porque eles ignoraram o fato de que estávamos em uma ditadura na época dos militares. Ignoraram. Eles que se arvolam defensores da democracia, eles que enchem o peito de pombo para falar da Venezuela, que a Venezuela é uma ditadura, que Cuba é uma ditadura, que a Coreia do Norte é isso, que a China é aquilo. Eles que enchem o peito de pombo para falar disso, estão um pouco se lixando para a ditadura quando a ditadura satisfaz os interesses deles. Veja na Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita é um país tão democrático, tão lindo e maravilhoso que uma pessoa condenada por um crime pode ser decepada, pode ser mutilada, pode ser morta, degolada. Às vezes, em julgamento sumário. A Arábia Saudita é um país tão maravilhoso, tão democrático, que mulher ainda não pode dirigir. A Arábia Saudita é um país tão democrático, tão maravilhoso, que para a mulher competir em Jogos Olímpicos, tem que ter permissão do rei e olha lá se ela for competir. Mas os Estados Unidos dão apoio à Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita faz circular o dinheiro deles. Esse é o segredo. Por que existe o confronto eterno entre Israel e Palestina? Por quê? Porque os Estados Unidos têm interesse em calar os palestinos. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Por quê? Porque eles tinham interesse no óleo. Tem um oleoduto que passa por ali, que passa pela Rússia, que entra no leste europeu. Os Estados Unidos tinham interesse nisso. Porque, repito, nem todos os produtos econômicos os Estados Unidos conseguem produzir. Então, eles dependem de países como Iraque, Arábia Saudita, Venezuela e Brasil. É isso. É isso que está em jogo. É geopolítica internacional. Está por trás de tudo. E, por isso, o encontro, no dia 6 de fevereiro, lá na sede do ICC em São Paulo, que, repito, não foi divulgado pela chamada grande mídia, a não ser pelo corajoso jornalista Bob Fernandes da TV Gazeta de São Paulo, que continua. Evento do Escritório Norte-Americano CKR e da Câmara Internacional do Comércio. Empresários, investidores, advogados brasileiros. Detalhe. Proibida a entrada da imprensa. Repito, proibida a entrada da imprensa. E aí ele emenda, só imaginem nossa Polícia Federal estrelando um evento como esse em território americano. Imaginem, seria, repito, declaração de guerra. Continuando, no governo FHC, aliás, já, já, queria mais falar no FHC não, sabe, porque eu acho que o FHC já deveria, com todo o respeito, ele já deveria ser internado num asilo, não sei, não queria mais falar nesse cara, mas, ele já é obrigado, poxa. Esse cara já deveria estar arquivado, mas, infelizmente, a gente tem que falar no Fernando Henrique. No governo do Fernando Henrique, Carlos Costa chefiou o primeiro escritório oficial do FBI no Brasil. Entrevistei, Bob Fernandes, no caso, entrevistei-o para 17 páginas. Chamou a tudo isso influenciar, cooptar. 19 agências de espionagem dos Estados Unidos atuando no Brasil, sediadas na Embaixada. Jack Ferraro chefiava a CIA. Antes dele, Craig Peter Ost, Bock, Jimmy e Bramson 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 perdão. DAT, a divisão antiterrorismo da PF, Polícia Federal Brasileira, já se chamou SDO e SOIP. Instalação de espionagem eletrônica criada no governo Sarney. doação da CIA. Nos anos FHC, a CIA chegou a ter 15 bases regionais no Brasil. No SOIP CDO, a CIA atuava com a PF em regime de informação compartilhada. Pausa, repito, imagine você, meu amigo e minha amiga, a Polícia Federal Brasileira ter 15 bases regionais nos Estados Unidos tentando fazer informação compartilhada com o FBI. Você acha que eles deixariam? Imagine só. Vamos voltar para o Bob Fernandes. antes de Márcio Tomás Bastos e Paulo Lacerda chefiando a PF, não havia dinheiro. Só para contextualizar, Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do governo Lula. Conclusão, antes do governo Lula, não tinha dinheiro para a PF. Voltando, mostramos depósitos feitos pela DEA na conta de delegados. No OJIDAT, agente brasileiro só trabalhava se submetido ao detector de mentiras. Testes feitos aonde? Nos Estados Unidos. Imagine agora você, parando o Bob Fernandes e voltando para cá. Presta bem atenção, meu amigo, minha amiga. Imagine um policial do FBI tendo que virar o Brasil fazer teste no detector de mentiras antes de começar a trabalhar no FBI. Imaginou? Surreal, né? Fere a soberania nacional. Mas isso acontecia com os policiais federais brasileiros. Tinham que ir para os Estados Unidos fazer teste no detector de mentiras nos Estados Unidos. Por que esse teste não é feito aqui no Brasil? Vamos pensando. Vamos voltar para o Bob Fernandes. Pós 11 de setembro, o chefe do FBI no Brasil, Carlos Costa, recebeu e recusou uma ordem grampear, espionar, mesquitas e líderes muçulmanos no Brasil. Que teve grampeados Palácio da Alvorada e Itamaraty. biotecnologia, química fina, aço, biopirataria, telecomunicações, energia entre os alvos. Com Obama, escândalo e subornos. E nós soubemos, a NSA tentou hackear a Petrobras e grampeou Dilma e Palácio. em 1999, chefiando provisoriamente a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, confrontado, James Derham foi claríssimo. Temos o dinheiro, então, as regras são nossas. Esse é o segredo da coisa, meu amigo, minha amiga. agora vamos voltar para cá, o cenário político. Eu disse para vocês que eu não queria mais falar do Fernando Henrique. O Fernando Henrique é, todo o respeito, uma pessoa decadente. Uma pessoa decadente. Não é porque ele tem mais de 80 anos, não, porque, por exemplo, o Martinho da Vila amanhã está completando 80 anos de idade, o Martinho da Vila é pura sabedoria, pura jovialidade, continua produzindo, cantando divinamente bem, inteligente, politicamente. Então, não é porque o Fernando Henrique tem mais de 80 anos. Tem muita gente que tem mais de 80 anos que dá de 10 a 0 em gente que tem 40. Oscar Niemeyer foi um, viveu até 103 anos de idade e morreu produzindo. Tem muitas e muitas pessoas. Mas o Fernando Henrique, meu Deus do céu, ele acha que é o rei do Brasil. Ele é mais realista que o próprio rei. E o Fernando Henrique, que é um serviçal dos Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Tão serviçal dos Estados Unidos que quando ele era presidente da República foi humilhado em um evento de chefes de Estado pelo presidente Bill Clinton quando, com o Pires na mão, pediu, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos ajudarem o Brasil e o Bill Clinton deu um quinal, como a gente diz aqui no Ceará, no Fernando Henrique. Esse vídeo está no YouTube, podem procurar. Só digitar, Bill Clinton FHC. Foi mais ou menos no ano de 2001. época em que o Nordeste brasileiro passava fome. Fome. Tá? Nós estávamos no mapa da fome, onde estamos voltando agora, infelizmente. Mas vamos voltar. O FHC, o príncipe de Higienópolis, está querendo criar um candidato. Está querendo criar. Esse cara já tinha saído do páreo. Esse cara já tinha saído do páreo. Ele disse, ele declarou, não sou o candidato. Não sou o candidato a nada. Ele declarou. Declarou publicamente, mas a gente sabe que por debaixo dos panos está rolando o esquema. E o Fernando Henrique está criando. Está criando o Luciano Huck. Está criando. E cada vez mais, esse nome está ganhando força no círculo empresarial, no círculo da grande mídia, para poder empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, como fizeram com o Collor em 89. Agora vamos ligar os fios. Por que essa reunião do FBI em São Paulo no dia 6 de fevereiro? Qual é o interesse do FBI com os empresários brasileiros? E por que essa reunião tinha a presença do coordenador da CGU, Controladoria Geral da União, ou seja, do governo federal representado por ele? E outra? Por que essa reunião não foi aberta para a imprensa? Não é de interesse do Brasil? Não falava da recuperação da credibilidade do Brasil, do setor privado, do combate à corrupção, da Lava Jato? Então por que não abria essa reunião para a imprensa? Por quê? Por que esconder? Qual o interesse? Só que tem mais uma pergunta. por que os órgãos de imprensa no Brasil mais tradicionais não chiaram contra isso? Nós não vimos nenhum artigo de indignação na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, na Veja, na Isto É, condenando o fato de uma reunião do ICC Brasil com a presença do FBI, órgão de investigação dos Estados Unidos, com a presença de um cara da Controladoria Geral da União, do Governo Federal, sobre um tema de interesse público, não permitir acesso à imprensa. Nós não... indignação. Agora, nós vemos editoriais rasgados aos desembagrinhos do TRF4, que fizeram aquele acórdão combinadíssimo para aumentar a pena do Lula em 12 anos e um mês, justamente para evitar a prescrição punitiva. A nossa grande mídia é serviçal dos interesses dos Estados Unidos e isso é desde sempre. Quando Getúlio Vargas criou a Petrobras em 1953, sofreu oposição dos Estados Unidos. Na época, o presidente dos Estados Unidos era Dwight Eisenhower, militar, herói de guerra. Chiou contra a criação de uma empresa estatal para gerir o petróleo brasileiro. porque tinha que continuar do jeito que estava. A ESSO mandando no Brasil. Tinha até o programa Repórter ESSO, Testemunha Ocular da História, mandando só as notícias que interessavam aos Estados Unidos, claro. Ninguém sabia o que acontecia na União Soviética, ninguém sabia o que acontecia nos países da América Latina, mas sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Não é assim a mentalidade da elite brasileira? Ah, eu queria me mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país da democracia, são um país da liberdade, são um país das oportunidades. Foi bem, dia desse colocaram um vídeo no YouTube um turista brasileiro que estava em Los Angeles e ele foi passear de bicicleta e chegou num distrito de Santa Mônica, Califórnia, pertinho de Los Angeles. Começou a andar por esse distrito. De um lado e do outro do caminho dele, o que é que tinha? Barraco. É barraco. não era só um nem dois, eram centenas, não eram só dez ou vinte pessoas, eram milhares. Gente com criança no colo, gente com fome, nos Estados Unidos, onde tem gente que dorme na rua, mas a gente não sabe disso, porque o que interessa é divulgar o que é de bom de lá, porque há um interesse em nos tornar subservientes a eles sempre. É isso o que está em jogo. Não é só a questão eleitoral. Não é apenas a disputa presidencial de 2018. É preciso que nós acordemos. É por isso que eu vejo com muita tristeza e até revolta movimentos como de pretensos opositores, como Ciro Gomes, que se aproveitam desse estado de coisas para querer se mostrar como o defensor do povo, como o de esquerda, como o isso, como o aquilo. É por isso que me entristece. Primeiro, porque nós aqui do Ceará já sabemos quem é a peça. Segundo, porque isso é um tremendo oportunismo, é uma tremenda sacanagem que se faz com uma pessoa que supostamente deveria estar na frente de esquerda. Terceiro, porque é bom lembrar que Ciro Gomes é filhote político do Tasso Tereissat. E o Tasso Tereissat é um grande empresário, é dono da Coca-Cola aqui no Ceará, é dono do sistema jangadeiro de comunicação, que é repetidor da programação do SBT. O SBT é aquele da Raquel Cherazade, do Ratinho, do Silvio Santos, que o Temer aparece lá, dizendo quem quer dinheiro para o povo, é esse mesmo. enfim, existe um compromisso, existe um compromisso, eles podem estar afastados em termos de partido, mas uma vez afiliado político, sempre afiliado político. É isso. Então é necessário que nós abramos o olho, eu não vou cansar de repetir, é muito mais do que eleição que está em jogo. vamos parar de pensar que a única coisa que a gente tem que fazer é lutar pela democracia e pelo direito do Lula ser candidato. Não é a única coisa que a gente tem que fazer não, gente, é muito mais do que isso, é muito mais. É preservar os interesses da América Latina, que nunca estiveram tão a perigo quanto agora. O México, outro país importante da América Latina, hoje é um país completamente loteado, loteado. Inclusive, o dono da Claro, uma das maiores operadoras de telecomunicações hoje do mundo, é mexicano, é o Ricardo Carlos Slim, que segundo Paulo Henrique Amorim, está a ponto de comprar a Globo, está a ponto de comprar o Grupo Globo, que está falido. Grupo Globo, aliás, que é um dos grandes devedores da Previdência, junto com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil. Essa turma que deve a Previdência, o governo tem e não está nem aí para eles, eles querem ferrar o aposentado. Porque para eles o que interessa é ferrar o pobre, é ferrar o trabalhador, não é ferrar os ricos. Até porque, repito, eles têm ligações com a turma dos Estados Unidos. Repito, porque é que a turma do FBI veio fazer uma palestra dia 6 de fevereiro aqui no Brasil e a mídia não soltou nenhum pio. Gente, tem uma página no Facebook que eu até também quero divulgar chamada Liguem os Pontos. quando vocês terminarem de ver a nossa live, quando vocês terminarem de ver as transmissões do canal do Mídia Livre no YouTube, coloca a transmissão de todos os vídeos lá do nosso canal. Vai lá no nosso canal do Mídia Livre no YouTube, veja todos os nossos vídeos. Coloca assim, reprodução, reprodução automática de todos. Vai passar todos os nossos vídeos. Enquanto está passando os vídeos, deixa atuar os vídeos. Vá clicando, vá curtindo. Deixa atuar os vídeos, clique, curta a nossa página, convide gente para curtir. Enquanto isso, vai na janelinha do Facebook, sai só um pouquinho, só quando terminar a live, tá? Sai só um pouquinho do blog da Dilma, clica em Ligue os Pontos. É uma página sensacional também do Facebook. Ligue os Pontos. Qual é a função dessa página? É ligar os pontos. O que é que eles fazem? Eles fazem recorte de manchete de jornal e fazem com que a gente entenda como os pontos podem ser ligados entre uma manchete e outra para que a gente entenda qual é o interesse da grande mídia ao manipular as informações. Eu vou citar um exemplo para vocês. Estou aqui acessando agora o Ligue os Pontos para vocês verem como é interessante essa página e como eu convido vocês a curtirem também. Também faz parte da nossa guerrilha, da nossa guerrilha virtual, da nossa guerrilha de jornalismo democrático, de jornalismo combativo, esse contraponto que a gente faz à grande mídia. Eu quero deixar bem claro também uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Nunca recebemos, continuamos sem receber e vamos morrer sem receber dinheiro de partido político nenhum. Tem gente que nos acusa de receber dinheiro de A, de B ou de C. Nosso trabalho é independente. É custeado com o nosso próprio bolso. E nós podemos explicar cada centavo que a gente gastar no canal Mídia Livre e em todos os canais da nossa blogosfera. No dia que vierem fazer uma investigação contra a gente, a gente tem um documento. a gente tem nota fiscal, a gente tem recibo e a gente explica cada centavo que a gente recebe e cada centavo que a gente gasta. E posso garantir a vocês, a gente gasta mais do que a gente recebe e fazemos isso de coração. Porque a gente acredita no jornalismo livre, de verdade. A gente acredita na liberdade de imprensa, não na liberdade de empresa, que é o que a turma da Globo quer que a gente defenda. A gente acredita no jornalismo responsável. Todas as informações que eu, como jornalista, divulgo aqui para vocês, são baseadas em pesquisas, em fontes. Todos os fatos que eu digo aqui, todos vocês podem pesquisar na internet. Vão confirmar a veracidade. aqui a gente não faz fake news, aqui a gente não faz comentário irresponsável, aqui a gente não faz crítica caluniosa, aqui a gente não faz agressão contra quem quer que seja, nem mesmo os nossos opositores mais ferrenhos, nem mesmo os fascistas, nazistas, como Jair Bolsonaro. Aqui a gente faz crítica fundamentada. O nosso trabalho é sério, o nosso trabalho é real, o nosso trabalho é democrático e o nosso trabalho merece a sua credibilidade, a credibilidade que você dá a nós e a tantos jornalistas combativos. Deixa eu ler um exemplo para vocês de um post do Ligue os Pontos publicado no último dia 5 de fevereiro às 14h51. Esse post junta quatro reportagens e eles colocam, olha só como eles são interessantes, eles colocam reportagens da chamada grande mídia para eles mostrarem a manipulação que há na grande mídia. Não é a gente, é a grande mídia. Essa aqui que eu vou ler para vocês, por exemplo, tem quatro recortes. Dois do portal G1, que é da Globo, um do jornal O Globo, que não precisa dizer de quem é, e outro do Estadão, que também é serviçal do golpe dos Estados Unidos. Recorte número 1, G1, política. Dodd, Dodd é Raquel Dodd, atual procuradora-geral da República. Dodd pede ao Supremo Arquivamento de Investigação sobre José Serra. Subtítulo, senador do PSDB era suspeito de Caixa 2 na campanha à presidência de 2010. Procuradora observou que demora, não permite mais a punição. Ou seja, ela quer que seja decretada a prescrição do crime do careca, que é o careca que é chamado na delação da Odebrecht. Recorte 2, G1, política. Após quase 14 anos de tramitação no STF, ministro Marco Aurélio manda arquivar inquérito para investigar Romero Juca. Subtítulo, senador era suspeito de desvio de verba de obras em Roraima. Supostos crimes teriam sido praticados até 2001 e prescreveram no ano passado. Recorte número 3, O Globo. Pedido de investigação contra Aécio prescreve e é arquivado no STF. Subtítulo, segundo a delação de Sérgio Machado, ele teria recebido um milhão de reais em 1998, quando era deputado federal. Prestar atenção nesses três recortes, José Serra, Romero Juca, Aécio Neves, três defensores do golpe da reforma trabalhista, da reforma da previdência e do governo ladrão do Temer. Agora, preste atenção no quarto recorte, que é interessante. Estadão política, adversário de Lula, Alckmin, governador de São Paulo, PSDB, diz que, abre aspas, ninguém está acima da lei. Legal, né, o cinismo dessa turma? Processo contra o Lula foi para o TRF4, depois que o Sérgio Moro deu aquela sentença absurda. Eu trabalho no judiciário há 22 anos, só tem uma hipótese de um recurso ganhar a prioridade que ganhou. Se o réu foi idoso, maior de 60, ou até maior de 80, que agora tem prioridade maior, e principalmente se o réu for preso. Réu preso tem prioridade. Ah, Lula não estava preso. Então, por que a prioridade? Por que que o recurso dele passou na frente de tantos outros réus presos? E eu digo isso porque eu vi. Passou na frente de tantos outros réus presos? Por que? Simples, 2018 tem eleição, ele não pode ser candidato. quem é mais antigo lembra do Carlos Lacerda? Carlos Lacerda que aliás era comentarista político da Rádio Globo do Rio de Janeiro, além de escrever para o seu jornal Tribuna da Imprensa, ele dizia sobre Getúlio Vargas, o senhor Getúlio Vargas não pode ser presidente da República. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode assumir a presidência. se assumir a presidência, não pode governar. Se governar, não pode completar o mandato. Essa é a lógica, simples assim. Desrespeito à vontade popular, porque há despeito da condenação, há despeito da confirmação da condenação, há despeito de todas as manchetes da mídia negativas contra ele. há despeito das matérias do Jornal Nacional que dão 30 minutos para a acusação e 4 para a defesa. Há despeito dos idiotas da internet que ficam compartilhando fake news. Há despeito de tudo isso e mais um pouco. O Lula é líder nas pesquisas 30%, 40%. Por quê? Ah, porque a maioria é do Nordeste, a maioria do Nordeste não tem conhecimento, não tem informação. Pobre, nós somos do Nordeste. Esse blog aqui é do Nordeste. Esse blog aqui é Cabra da Peste e mostra que tem conhecimento sim, que tem gente de todos os cantos do Brasil que nos acompanha. Este blog é Cabra da Peste, é do Nordeste, é daqui do Ceará e tem milhões de visualizações Brasil e mundo afora. Então não venham falar do Nordeste como sendo um lugar de analfabetos, não. O Nordeste é lugar de gente trabalhadora. O Nordeste é lugar de gente que sabe das coisas. O Nordeste é lugar de gente que mora no sertão e só soube o que é uma cisterna depois que o Lula assumiu. O Nordeste é lugar de gente trabalhadora que só soube o que é deixar de comer calango depois que o Lula assumiu a presidência. Porque na época do Fernando Henrique comiam calango. É só olhar no YouTube a reportagem do Jornal Nacional em 2001 do grande repórter, competente repórter Marcelo Canelas, um dos poucos bons profissionais que ainda permanecem na Globo. É só olhar. Então não venham falar isso não. Lula é líder absoluto no Nordeste e no Norte. Mas é líder também no Sudeste. É líder também no Sul embora apertado. E só perde embora apertado no Centro-Oeste. Nos estados que odeiam o Lula como São Paulo por exemplo o Lula tem um terço das intenções de voto. Um terço. Ele perde mas ele tem um terço. É muita coisa minha gente pra um cara que é o chefão da corrupção. O chefão de todo esquema. O pai da ladroagem no Brasil. Se ele é o pai da ladroagem no Brasil como o Moro disse como o TRF4 por que ele sobe nas pesquisas? Porque o povo é burro? Não. Porque o povo já entendeu o que está acontecendo. Já sabe. Já sabe. Você sabia que há uma semana atrás a Globo foi ocupada? Não sabia porque isso não é divulgado. Mas ela foi ocupada. E ela vai continuar sendo. Porque o jornalismo de guerra que fazem Globo veja isto é essa turma toda é um jornalismo irresponsável. Eu posso dizer pra vocês como jornalista que sou não existe imprensa mais vagabunda do que a nossa. Não existe. Nem mesmo nos Estados Unidos que tem a direitista Fox News a imprensa é tão vagabunda porque lá pelo menos se permite o contraponto. Pelo menos a direitista Fox News chama um democrata pra ir lá pro debate nem que seja pra ele apanhar mas chama mas chama pelo menos as emissoras republicanas chamam um democrata lá tem um contraponto tem um contraponto é isso que tá faltando contraponto minha gente e nós não temos acesso aos grandes canais de televisão as grandes emissoras de rádio não adianta que a gente mesmo se a gente pedir pinico a gente não tem acesso então a nossa arma são vocês são vocês que vão propagar essa informação Brasil mundo afora são vocês que vão levar essa informação pros Estados Unidos onde tá meu amigo Sidney Huff são vocês que vão levar essa informação pra Santiago do Chile onde tá minha amiga Gabriela Cataldo são vocês que vão levar essas informações pra Tóquio no Japão onde tá minha amiga do coração Flávia Nishimura são vocês que vão levar essa informação pra Europa pra Bruxelas na Bélgica onde tá meu amigo Franzé Nogueira são vocês que vão levar essa informação mundo afora Argentina Equador Peru Venezuela são vocês que vão levar essa informação pra todos os cantos do Brasil que nos acompanham você de São Paulo você de Brasília você de Curitiba da República de Curitiba que se mantém fiel a nós que se mantém na resistência da República de Curitiba do Beto Richa você aí do Rio Grande do Sul esse Estado valoroso esse Estado que foi usurpado por esse bigodudo safado chamado José Ivo Sartori e seu secretário de Segurança César Schirmer que quando o prefeito de Santa Maria se omitiu diante da tragédia da Boate Kiss você de todos os recantos do país que apoia o jornalismo de qualidade muito obrigado obrigado por você fazer parte dessa parceria por isso que a gente fica recomendando pra vocês vão atrás de outras fontes de informação repercutam essas fontes de informação entendeu porque é fundamental pra nós é fundamental para mantermos esse canal de comunicação eu tava falando do Ligue os Pontos eu li os recortes e a matéria diz o seguinte episódio de hoje 5 de fevereiro entenda na prática o que significa dar um golpe com o Supremo com tudo repetindo as manchetes Dodd pede ao Supremo o arquivamento de investigação sobre José Serra após quase 14 anos de tramitação no STF ministro Marco Aurélio manda arquivar inquérito para investigar Romero Juca pedido de investigação contra Aécio prescreve e é arquivado no STF José Serra PSDB Romero Juca PMDB Aécio Neves PSDB adversário de Lula Alckmin PSDB diz que ninguém está acima da lei olha o que o Ligue os Pontos colocou está aí descarado pra qualquer um ver dois pesos e duas medidas como nunca se viu em parte alguma para os que deram o golpe a justiça não anda tudo prescreve seguem livres leves e soltos aprovando leis que destroem a vida do trabalhador para os que sofreram o golpe a injustiça tramita em tempo recorte cada dia que passa o golpe é mais golpe só não admitem isso os movidos por má fé um bom exemplo desses é aqueles que falam a gente devia estar comemorando que agora a justiça está mais rápida exemplo clássico de mau caratismo pois eles sabem muito bem que a tramitação de 99,9% dos processos envolvendo golpistas segue lentíssima como convém a injustiça só anda rápido para servir aos interesses do golpe estão aplicando muito bem a máxima maquiavélica aos inimigos os favores aos inimigos a lei é contra o direito penal do inimigo é contra a malversação do estado democrático de direito é contra a manipulação das eleições de 2018 é contra a manipulação da mídia da Globo da Record do SBT da Band da Rede TV da Folha do Estadão é contra essa concentração absurda da mídia nas mãos de apenas seis famílias é contra os interesses imperialistas e monopolistas da geopolítica norte-americana é contra tudo e contra todos que precisamos nos manter unidos precisamos nos manter fortes o que pudermos fazer para ocupar os canais de comunicação para fazer com que nós façamos propagar a nossa mensagem a mensagem da democracia a mensagem da liberdade a mensagem do estado democrático de direito nós temos que fazer todo esforço que fizermos é pouco formação de comitês de defesa da democracia e do Lula em todos os bairros de todas as cidades brasileiras é fundamental eleger Lula presidente é fundamental eleger um congresso nacional de esquerda é fundamental mas não basta não basta eu tenho alertado o tempo todo se nós acharmos que isso basta nós vamos baixar a guarda no momento em que eles vão se aproveitar da nossa fraqueza e fizer o que fizeram em 1964 e em 2016 nós não podemos baixar a guarda o jogo é pesado muito pesado e ainda não terminou o pacote de maldades nem vai terminar com a aprovação da reforma da previdência nós temos que lutar contra isso é nosso dever lutar contra isso não vai terminar com a prisão de Lula acordem vocês da extrema esquerda que ainda não perceberam que a prisão de Lula sem provas contra ele é um atentado contra as esquerdas de uma forma geral e os próximos serão vocês vamos acordar enquanto é tempo porque enquanto a injustiça está campeando no campo do vizinho a gente simplesmente lava as mãos só que a injustiça que está campeando no campo do vizinho vai chegar até nós e quando chegar até nós nós não vamos ter mais para quem gritar então ou a gente acorda agora e se mobiliza através de ocupações inclusive das afiliadas da Globo contra esse estado de coisas que está acontecendo no Brasil ou será tarde demais e neste ano de 2018 a velocidade do golpe vai se tornar ainda maior e repito não vão sossegar com uma eventual prisão do Lula não vão eles vão tentar de tudo inclusive atentar contra a vida não só do Lula contra todos nós todos nós que fazemos jornalismo responsável combativo progressista vibrante e destemido é preciso que nós abramos o olho nós estamos em perigo Brasil está em perigo nossa sociedade está aqui o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos e netos está em jogo é provável que a nossa geração morra sem ver um Brasil plenamente democrático mas a gente pode trabalhar para que as gerações futuras possam ver um país melhor educar os nossos filhos para ser solidários para entenderem a dor do outro para compreender que dentro de uma lógica capitalista não existe justiça social o que existe é exploração é miséria e a única linguagem que eles entendem é a linguagem do dinheiro é a linguagem da cobiça por isso mantenhamos o nosso foco mantenhamos o nosso foco inclusive para boicotar as redes de televisão que divulgam informações erradas se não der para boicotar se for dever de ofício assistir de repente para mim que sou jornalista às vezes eu tenho que assistir não tem jeito filtrem as informações vejam de forma crítica procurem compartilhar com as pessoas as suas opiniões a respeito do que a grande mídia divulga esse é o recado que eu como jornalista como petista como brasileiro dou a você meu amigo e minha amiga que sempre nos acompanha no mídia livre não só aqui no blog da Dilma mas especialmente no nosso canal do youtube a você meu muito obrigado um grande abraço fique conosco mais um pouco para você ver o recado do nosso companheiro de luta Guilherme Sampaio vereador do PT em Fortaleza que está do nosso lado na luta por uma sociedade mais justa e mais fraterna um beijo e um abraço a todos vocês e até a próxima live você acaba de assistir mais uma produção da mídia livre eu sou o vereador Guilherme Sampaio eu apoio a mídia livre apoie você também curta compartilhe comente ajude a democratizar a comunicação no nosso país até a próxima e aí e aí Obrigado.